Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ver Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa, pote, pote, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A Giramini tá na floresta, brincando com os amigos Que grande festa, pote, pote, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Vamos juntos para a selva, Giramini encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa Vamos explorar, vem canta amigo para a gente ver Vem canta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramini sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra, seu hipopátomo e o tucão A Giramini tem tantos amigos e todos amam o seu pescoção Hum-na-wee, hum-na-ma-ma-ma Hum-na-wee, hum-na-ma-ma Hum-na-wee, hum-na-ma Vamos juntos para a selva, Giramini encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá, eu e você Hum-na-wee, hum-na-ma-ma 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 Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha